Fala aí galera, aqui quem fala é o Antônio com mais um vídeo pro canal E hoje trazendo uma nova série pro canal aí, ó Um jogo que eu quero muito jogar, sério, eu quero muito jogar, cara Porque já tem mal tempão que eu não zero esse jogo aqui, cara Mano, meu Deus do céu, véi O jogo aqui é muito foda, cara Ahn... vamos lá Vamos iniciar aqui, né O jogo É, tô aqui de... Já ia falar AfroHeg Não, não vamos no fácil, vamos no normal Não tem difícil, se tivesse difícil colocava difícil Vamos no normal Vamos lá Tô aqui de... Como é que é o nome dele, meu? É... Holodun, é Holodun Isso aí Foi o ano em que esses mortos grislios ocorreram nas montanhas Arklay Daqui a pouco depois, a notícia foi lançada para o mundo todo Revisando que foi a culpa de um experimento viral secreto Conduído pela Universidade de Pharmaceutical Enterprise, Umbrella A virus broke out in a nearby mountain community, Racoon City And hit the peaceful little town With a devastating blow crippling its very foundation Not taking any chances Not taking any chances The President of the United States ordered a contingency plan To sterilize Racoon City With a whole affair gone public The United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella Soon, its stock prices crashed And for all intents and purposes, Umbrella was finished Six years have passed since that horrendous incident I received special training via a secret organization working under the direct control of the President I was to assume the responsibility of protecting the new President's family Come on now Why am I the one who always gets the short end of the stick? You Who are you really? Come on and tell us You are a long way from home cowboy You have my sympathies Guess that's a local's way of breaking the ice Anyway, you know what this is all about My assignment is to search for the President's missing daughter What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire Then again, maybe you did Oh, you crazy American It's a direct order from the Chief himself I tell you it's no picnic I'm counting on you guys It was right before I was to take on my duties of protecting the President's daughter when she was abducted That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the President's daughter Apparently she's being withheld by some unidentified group of people Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Ah, it's freezing So cold all of us aren't Ah, must be my imagination Ah, must be my imagination Sorry it took so long Ah, my I forgot I didn't want you to take time Oh, no Fuck What? Oh, no Oh, look E aí E aí Just up ahead The village I'll go and Have a look Around Yeah We'll stay Watch the car Don't Want to get Any parking tickets Right Parking tickets Good luck Meu Deus, quem são esses caras? Você disse algo? Leon, espero que você possa me ouvir. Eu sou Ingrid Hunnigan. Eu vou ser a sua apoiação na esta missão. Certo e claro. De certa forma, eu pensava que você fosse um pouco mais velho. Você viu o nome do sujeito de Ashley Graham, certo? Isso mesmo. Ela é a filha do presidente. Então, tenta se comportar, ok? Quem é que este grupo é, eles certamente escolheram a filha errada para se machucar. Eu vou tentar encontrar mais informações do meu lado também. Bom, eu falo com você depois. Leon, fora. Tem aqui os guardas tudo frouxo. Olha o primeiro... O obstáculo... Não obstáculo, mas... A primeira criatura no jogo aqui, ó. São esses corvinhos que você mata e sai dinheiro do rabo deles. Mais um aqui, peraí. Aqui. Eu sou um porre para mirar aqui, velho. Sério. Deixa eu ir com a alavanca que é melhor. Beleza, vamos embora. Não, peraí. Mano, não sei se a alavanca é melhor. Sei lá, quer céu, que é melhor. Tô no controlizão aqui, o 7 a 1. Se vocês viram a série de GTA San, vocês sabem quem é o 7 a 1, tá? É. É isso mesmo. É isso que nós vamos buscar. Caralho. Não. O problema do meu controle, do 7 a 1 aqui, É que ele fica parando, porque a setinha, mano... A setinha fica bugada. Não tem como mexer aqui no... Na câmera. Minha mãe tá falando lá na sala, velho. Tá, bora lá. Tá, bora lá. Não sei o que o leão tem na cabeça, velho. Não sei o que é, velho. Não sei o que é, velho. Caramba. Você quer travar agora. Mano, tipo... Tudo bem? Há um local hostil. Eu não tinha escolha de neutralizar ele. Há ainda outros em torno da área. Vá fora e vá para a cidade. Pegue todas as medidas necessárias para salvar o assunto. Entendido. Galera, olha só. Uma coisa que eu queria falar aqui... É uma opinião que eu acho dessa versão aqui do Resident Evil. Tipo assim, eu to achando que isso aqui é mais um port do que... Não, é um port sim, claro. Mas, tipo assim, é porque eu observei a cutscene e ela tava desbotada, embaçada, entendeu? Daí eu acho que, por causa da resolução do meu computador, do meu monitor, eles esticaram, entendeu? Por isso que eu acho que a imagem da cutscene tá muito ruim, véi. E uma coisa também que eu queria falar, tá vendo isso aqui? Esse livreto aí, ele aparece no Resident Evil 1. Eu acho que é no 1 que aparece. Aqui, beleza, pegar uma muniçãozinha aqui do... Mano, eu vou controlar por aqui mesmo, cara, porque eu nem sabia... Ah, por aqui é muito ruim. Aqui não tem como sair, né? Controlar pela... Caralho. Tem mais aqui, peraí, rapidinho. Eu tenho que dar uma olhada aqui, cara. Já há 10 minutos, meu Deus, cara, não fiz nada. Calma que ela vai tá bem, cara. Ela ainda vai te importunar muito. Porra, para de parar, mano. Caralho. Vamos lá. Porra, porra, pelo piloto. Porra, pelo piloto. Ai, cara. Sai. Ah, não. Ah, mano. Caralho. Pô, pô, pra tá no normal Até que... Olha aí, desligando Ai, ah, dele desligou, ai, ai, ah Ah, não desligou, não Desligou, não, precisa que tivesse desligado Ai, ah, desse Manolo aí Vamos continuar, então Caramba, esse controle aqui é muito ruim pra controlar Esse jogo, cara Ah, maluco Ahn Aquela alavanca aqui é meio ruim Ah, mano, vamos pela alavanca mesmo Não quer nem saber Não, é pra pegar, tá, né Pensei que eu ia usar já Deixa eu ver Bom, eu não vou salvar agora, né Por motivos óbvios, né Vamos ver aqui Matei Você também vai, tá Você não pensa que você escapou, não Só tem que acertar em você, né Porque a mira aqui é Não, o meu controle, na verdade É um pecado capital, cara O nome dele é Preguiça Bom Vamos ajudar o cachorrinho aqui Porque o cachorrinho é um É um amigo de velha guarda Sempre pronto pra outro Cara, é gente boa, fina O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa Sério mesmo, cara Ó, as armadilhas aqui As armadilhas importunas Quer vir, mano? Pode vir Eu sei que tu tá aí, cara Sei que tu tá aí Calma aí Matando a faquinha Ai Não, não era isso que eu queria fazer Não Vem Vou matar ele aqui, então O cara é muito esperto, velho Ué, só isso? Ó, eu sei que eu tô no bando, galera Mas é que, tipo, cara É que, tipo, cara É Já tem mó tempão, cara Que eu tô Que eu não jogo isso aqui Sério Eu confundi os bagulho ali, mano E também, mais uma coisa É O meu controle não tá tão bom assim, entendeu? Não era pra vocês me verem Caramba Carreca Não vai vir, não? Beleza Tô com É que eu tô com receio deles virem, cara Sério Ah, esse jogo aqui nem é de terror Sempre que eu tô desse jeito É uma moça levemente ferida, né? Coisa básica Tô confundindo isso aqui com Dead Space, cara Ó, ó, ó A mira, ó A mira, ó A mira antecipada Tem alguém atrás de mim Não tem? Sei que tinha Ah, parecia que tinha, mano Sério mesmo Olha os manos fazendo meinha ali Não, véi Não, não Você não era pra saber que eu tava aqui, entendeu? Você não pode saber Eu sou onipotente aqui Mano, isso aqui tá parecendo mais um detonado Do que um Do que um playthrough, cara Porque, tipo assim Parece que eu tô mais explicando Caralho Pra você que tinha visto alguma coisa Tipo, é Tá certo que eu Já tem tempo que eu não jogo isso aqui, né? Mas Parece que eu tô mais explicando do que Relembrando nos velhos tempos, entendeu? Caralho Caralho O load demora pra caralho Leon, como você está pegando? Basta pergunta, Hunnigan Desculpa por ouvir isso Eu estou enviando um manual de jogador Espero que você encontre isso Eu vou olhar Obrigado Eu vou olhar Obrigado Galera, olha só Eu vou parar a gravação aqui rapidinho Só pra trocar de controle, tá? Porque eu acho que o outro controle é bem melhor, mano Rapidinho, já volto Bom, galera Eu voltei aqui, tá bom? Eu troquei de controle aqui pra vocês verem, ó Não sei se tá aparecendo aí direito Vou dar uma ligada aqui na luz, ó Eu preciso controle aqui sem analógico Porque esse controle aqui Pra jogar Resident Evil Ele é muito bom Sério mesmo Porque eu não uso analógico no Resident Evil, entendeu? Por isso que Para ele, tá bom, eu acho Quando eu for jogar Dreaded Space Eu uso analógico O outro, né? Que tem analógico Aqui não tem nem como dar um zoom Deixa eu ver Acho que é só É, é só assim, ó Tem como dar zoom Mas eu A gente não vai usar esse zoom, né? Claro que não Não, não Sai do mapa Sai do mapa Bom, e mais uma coisa que eu queria falar Olha ali no sangue Pra tu ver como é que A criatura é esperta, cara Vem embora Vem embora Pode vir, pode vir Que tem pra Dois e O mundo Beleza Não, não, não Sai, 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 sai Mano, acho que se eu levar uma porrada eu vou morrer Sério É claro, né? Tem alguém atrás de mim Tem não Sei que tinha Ai, mulher Merda Morri, morri Caramba, eu esqueci, cara Eu esqueci Tá vendo como é que eu tô no bando? Não posso no bastinho, cara Deu uma queda agora de FPS Bonito Ó, eu vou no stealth no começo Depois eu vou Meter a O seu rabão de tiro Senhora 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 Ah, mano Eu odeio Porra Ah, não deu nada Ai, caralho O cara parece que respirou no meu cangote, velho Ai, pode sair, Manolo Pode sair, Manolo Eu vou ir a ser picadinho Pera aí, rapidinho, galera Aqui Combina Com ele Tá, eu vou usar esse aqui, então Beleza, bora Acho que fica até mais rápido assim, mano Sério Ah, meu, esse controle é bem melhor, cara Sério, bem melhor, mano Carrega aí, né? Carrega Vamos carregar Ai, quase Vamos, vamos Bom, eu não vou perder muito tempo aqui, né? Vamos logo, é Foferno Tem alguém aqui? Ah, tá Beleza Não, mas eu vou parar de imitar, tá bom? Vou pegar esse aqui Será que ele não perca sangue desse jeito, né? Vai Vamos lá, agora, enfrentar o senhor salvador O senhor Vai Por lá No dejes que se escape Vá 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 Por detrás Por que essas pessoas? Loquece o passo O que eles estão planejando? Cinco 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 Vá 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 Teto Vá 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 Vamos botar aqui... Beleza. Aqui é a ordem correta do Sakana. Mais alguma coisa? Tem. Vamos botar por cima. A nossa shotgun, velha amiga. O que o H está descobrindo? Eu ia ser picadinho Mano, eu não consigo parar de falar Sério, é muito emocionante Essas frases Sério Agora que eu lembrei Uma coisa que eu queria falar muito É que eu vou ficar testando Em todo jogo que eu fizer série Eu vou ficar testando os programas De gravar Que aí O que sair melhor Eu pego e pronto, eu uso pra sempre Não, mas eu uso pra sempre na série Do jogo que eu tô jogando Ó, você não dá aqui, galera Não liga pra mim não Ai Que entraste aqui, imbecil? Ai, vai ter um cara aqui agora Pra ele Passar um aqui Ui, caralho Sua escrevei Um forasteiro Um forasteiro Desculpa, galera Mas não tem como parar de falar É muito, muito bom Olha isso Um forasteiro Ui, volta, 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 volta Mais um Ó, essa aqui vai ser fogaréu Fogaréu aqui é foda Ui, encheio, caralho Encheio, velho Vamos carregar aqui Carrega aí Pode vir, pode vir Caralho Acho que agora vai Ai, caralho Sai Ai, não, mano Ah, tô perdendo isso aqui à toa, velho Caralho Eu queria pegar o diamante Zinho Aqui Podem parar de imitar, tá Os zumbis Porque vocês não são os zumbis Vocês são os ganados Os ganados não imitam os zumbis Ui, cheio de momento Ah, eu queria pegar ali Oh Ah, a campana É hora de rezar Temos que irnos Olha aqui Tá dando dez minutos já Ah Tá bom Lord Zadler Onde está todo mundo Vai? Bingo? É claro É claro Ah, tá aí em japonês lá Tipo, aqui no... Melhor mesmo Eu baixei um recente Do Japão lá O bagulho Barraza Honiguel, eu tenho algumas boas notícias Eu confirmei o corpo de um oficista Algumas coisas aconteceu com as pessoas aqui Leon, você precisa sair daqui Olha para uma torre e segua o caminho próximo Got it Obrigado, honey Você é sempre bem-vinda No meu... Sei lá Vamos abra a cadação de itens, cara Cadação de itens Dia que sempre Fazer frenética O que que ser frenética? Porque a gente está dando 20 minutos Então me engana no 20 pouco de um só Eu vou dar de tal, baixo, não te lembrar Pra fazer esse tempo aí Pra reduzir esse tempo aí Eu não quero, eu não quero é... É... Porra, saca de sentido Porque isso aqui faz parte do jogo, sabe? Qualquer jogo Nesse estilo de resenção, mano? Esse estilo de resenção Ai, aqui tem Cara, não sei o que você falar É, o item que você tá aqui Qualquer jogo nesse estilo de resenção, cara Mano, você não pode ficar passando, cara Faz parte do jogo, faz parte Sabe, faz parte do jogo Entendeu aqui? É que quer Hum, olha só Eu tô jogando aqui E esse jogo aqui Ele dá 30 FPS Mas, tipo, eu não tô vendo Alguma diferença Tipo assim Tem jogos, por exemplo O Dead Space Ele é mais visível isso Ele roda CC no PC Só que quando eu tô fazendo vídeo Ele fica 30 Só que aqui no resencheiro Eu não tô vendo diferença, entendeu? De ele rodar 100 aqui De lá 60 E só quando eu tô gravando E olha tempo, entendeu? Não tem diferença Daí, mano Eu acho que isso aqui É mais, tipo Tipo, como se fosse um Um port E não é um jogo feito pra PC, entendeu? Esse fosse um PC Tá vendo essa parte aqui Tá vendo essa parte aqui Tá vendo essa parte aqui, né? Tá vendo essa parte aqui, né? Isso aqui é um PC, cara Não passa nunca, velho Isso aí, eu não PC e me faz tudo, cara Deixa deixa a parede, tipo, no strength Olha só Tudo mais realizado Isso aqui é 30 FPS, cara Tá certo? Meu PC não é PC, fodache Não é PC, mas mano Ele roda uma coisa Já virou, né? Eu não tem 10スpaste lá 10スpaste no grafo Resolve tanto, hein? Não, né? Resolve tanto, não é Mas, então, joga bom Ah, de canalha Já peguei E era fullplay, também era tão merda. Pô mano, eu acho que eu tenho que acelerar essa... Essa... Essa catação de item. Aqui não tem... Para salvar. Aqui aqui. Não tem problema para salvar, não. Sério, eu tô passando por lá e não tô vendo. Não pegar essa folhinha aqui, não é? Não é obrigatória, mas já vamos pegar. Bom, vou deixar que você vê. Apesar de que eu acho que você já sacou a história do... Desistir o de corre. Desistir o 4, no caso. Ai, ai. Virou. 15 minutos já. Parou o vídeo. Bom, achei que aqui já tem uma... Uma quarentena de escrever para salvar. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe o like, compartilha e se inscreve no canal. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu.